E eu falei pra vocês, não basta o seu nome estar ali para o cliente, né? Tá ali, assessor de investimentos, deixa eu pegar um nome aleatório aqui, ó. Alexandre, então tá lá, assessor de investimentos, Alexandre. Ou então, Vinícius Pereiras, tá lá, assessor de investimentos. E aí o Alexandre ou o Vinícius acham que é o suficiente. Pô, eu sou o assessor, meu nome tá ali, pronto, o cliente tem que acreditar em tudo que eu falo. Então, eu digo assim, a autoridade que nós temos perante o cliente, a confiança, o nível de maturidade que nós temos perante o cliente, ele tem que ser buscado e conquistado no dente, tá? Ele tem que ser conquistado dia a dia. Então, assim, se o seu nome simplesmente está ali e você nem foi a pessoa que trouxe aquele cliente para a sua base, a pessoa, ela não necessariamente acha ou acredita que você tem conhecimento no assunto. Às vezes ela realmente, ela não segue o que você fala, que ela olha para a sua cara e fala, esse moleque aí não sabe nada. Então, o que a gente tem que fazer, né? Eu brinco que a gente tem que esfregar conhecimento na cara do cliente. Quanto mais você está começando, quanto menos autoridade você tem, até para criar essa autoridade, quanto menos o cliente já confia em você, mais necessário é você esfregar conhecimento na cara dele. Porque tem assessor de investimentos que fala assim, pô, eu sei muito, né? Legal, você sabe muito, mas será que o cliente vê que você sabe? Porque assim, se você foi lá e boletou um CDB e uma DB entre para ele, ele não sabe que você sabe. Isso daí qualquer um faz, né? Isso daí um e-mail faz. Eu posso fazer um e-mail aqui, mando lá uma oportunidade, o cliente responde, tem o interesse, quer fazer. Pronto, o e-mail fez. E o e-mail não sabe nada, né? Só foi escrito ali, eu posso mandar para 10 mil pessoas. Vamos supor, inteligência artificial faz esse trabalho. Então, o que você precisa fazer urgente para ontem? É dar maneiras, possibilidades do cliente entender que você tem conhecimento sobre investimentos. E como é que a gente faz isso? N maneiras. A gente pode criar conteúdo, né? Igual eu estou fazendo aqui, ó. Estou criando conteúdo sobre um tema. Você pode criar conteúdos, você pode fazer videozinhos para os seus clientes, né? Seus novos clientes, seus prospects. Então, poxa, 100 dias do governo Lula, como isso afeta o mercado financeiro? Pronto. Provou, né? Para um cliente, ele pode não gostar do que você falou. Mas alguns vão falar, pô, que massa, esse cara realmente sabe ali, né? Ele sabe alguma coisa. Já é um pontinho a mais que você faz se você falar minimamente certo. Você pode fazer, né? Como eu sempre recomendo, como meus alunos sempre fazem, palestras. Você faz uma palestra, você vai lá, você fica X tempo falando sobre um determinado assunto, né? Sobre um determinado tipo de investimento. Seu cliente, seu prospect que está participando, ele vai olhar aquilo e ele vai, de alguma forma, vai falar, bom, alguma coisa ele deve saber. O que eu quero dizer é, são muito mais oportunidades e possibilidades do seu cliente entender o que você está falando se simplesmente você conversa com ele por WhatsApp, né? Você fala com o cliente por WhatsApp. Você entra em contato com ele só para boletar uma DB, entendeu? Você entra em contato com ele só para trocar a carteira de ações, que é automatizada, de repente. Você nem fala o porquê que a ação está saindo, o porquê que a ação está entrando. Você não tem autoridade e o cliente não tem razão suficiente para confiar em você. Esse é o fato. Ele não te conhece, ele não sabe sua história, você nunca fez uma reunião presencial com ele, nunca olhou nos seus olhos, assim, nunca entendeu realmente quem é você. E você não cria artifícios suficientes para ele entender e acreditar que você realmente tem conhecimento no assunto. Então, ele não vai acreditar que você tem conhecimento no assunto. Ele vai achar que você realmente não sabe nada, tá bom? Também você tem que tomar muito cuidado, isso o assessor especula. Às vezes eu vejo que o assessor faz tudo certinho, tudo direitinho ali, ó. Ele vai, ele capta bem, ele consegue uma base de clientes que ele atende até que bem, ele está no caminho legal, ele está fazendo tudo praticamente certo. Porém, ele faz ou comete alguns erros que fazem o cliente também perder ou não ter confiança neles. Erros bobos, que são facilmente corrigíveis. Quer ver um exemplo? Ele vira para o cliente e fala assim, eu vou te mandar a carteira até amanhã. Ele fala, eu vou te mandar a carteira até amanhã e ele não manda, ele manda só na semana que vem. Ou ele fala, tem um problema operacional, ele fala, não, fique tranquilo, eu vou resolver para você até o final do dia. E aí ele não fala, ele não dá um padecer para o cliente, passa uma semana, o cliente vai lá e tem que cobrar ele. Você cai o seu valor perante o cliente, né, porque o seu cliente fala, putz, está me dando trabalho, eu tenho que, né, eu tenho que, eu tenho um problema, ele não resolve, eu tenho, eu já avisei, eu tenho que relembrar ele. Então, é mais um trabalho para o cliente, então o seu valor cai, né. Quanto menos trabalho a gente dá para o nosso cliente, mais a gente tem valor. Quanto mais trabalho a gente dá para o cliente, mais é uma balança, né, menos valor a gente tem. O ideal para o cliente é, tipo, não quero fazer nada, né, o que o cliente quer, não quer fazer nada e quer que a carteira deles rode de um jeito bacana, né, e de preferência com uma rentabilidade muito boa. É isso que a gente tem que buscar com o menor trabalho possível para o cliente. E o profissional, que às vezes por desorganização, olha onde a gente chegou, desorganização, então ele não usa um CRM, ele não sabe uma gestão de agenda, ele não sabe o que ele tem que fazer no dia ou ele não cumpre as atividades, ele passa uma impressão para o cliente que ele não é de confiança, que ele não é profissional. Pô, se o cara não resolve uma questãozinha bobinha operacional para mim, imagina o dia que eu tiver um problema sério, esse cara não vai resolver nem a pau, vou ter que falar com o diretor dele, vou ter que falar com o gestor dele para ver se tem alguém que pode resolver por mim. Aí o cliente manda mensagem para você, quem que manda aí no escritório, deixa eu falar com ele. Você fala, não, eu sou assessor, eu que falo, não, não, você não é não, eu quero falar com quem manda. Por quê? Porque você não mostrou que é, primeiro, que tem conhecimento e não mostrou que tem domínio de resolver as situações, os problemas do cliente, não tem nenhum problema você atrasar uma entrega, né? Você vira para o cliente, ele tem um problema, você fala, ó, vou resolver até amanhã. Chega amanhã, você vê que é impossível porque, sei lá, você teve um problema pessoal, porque o operacional da corretora não entregou, por nenhum motivo, tudo bem. Você manda uma mensagem para o cliente e fala assim, fulano, ó, perdão, eu tentei resolver daqui, não vai ser resolvido, então eu vou pedir o prazo agora de 5 dias úteis para eu ir atrás desse problema. Você fala 5 dias úteis, mas você resolve em 2, ó, saiu na vantagem, caso contrário, gente, são pontinhos de desconfiança que a gente, pontinhos de confiança que a gente vai perdendo para o cliente. É bem difícil, né, eu falei no começo aqui desse vídeo várias maneiras de você conquistar a confiança do cliente, é uma série de atitudes e é difícil conquistar a confiança desse cliente, mas para perder a confiança desse cliente, ó, é um deslize, um investimento mal explicado, às vezes não foi por mal, às vezes o assessor não faz por mal o investimento, às vezes simplesmente ele errou, ele esqueceu, ele explicou mal explicado, o cliente não entendeu, você achou que o cliente entendeu, ele não entendeu. Eu já tive, já presenciei, né, um problema muito grave de desconfiança, né, da relação assessor com o cliente, de um assessor que ele foi, fez algo que eu sempre falava, né, que não era para fazer lá dentro da minha equipe, mas ele pegou e colocou o saldo do cliente em um fundo de liquidez. É uma atitude sem problema nenhum em prol do cliente, né, isso é uma atitude em prol do cliente. O dinheiro do cliente está parado na conta, sem render, você pega e aplica em um fundo DI para render alguma coisa. O assessor nem ganhava nada nisso, era uma operação ali, ó, taxa zero, né, fundo taxa zero. Meu amigo, esse cliente, ele ficou maluco, porque foi feita uma aplicação sem ele permitir. E esse cara queria ir lá e quebrar tudo e chamar a polícia, um rolo danado, por uma boa atitude do assessor. Assim, o assessor, boa atitude não, né, atitude errada, mas de boa fé. O assessor queria fazer algo em pró do cliente, mas ele não se comunicou, ele não transmitiu, ele não alinhou com o cliente e gerou um problema gigantesco, que ainda deu sorte, poderia ter sido muito, muito maior, muito pior. Beleza, galera? Então, se você quiser ganhar confiança de uma base de clientes herdados, ou da base que você construiu e acha que as pessoas não confiam em você para isso, são essas atitudes, esses trabalhos que você precisa e deve desenvolver para ganhar confiança dessa base, beleza?